Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Anais Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje temos uma companhia extra neste vídeo. Então, e o que é que hoje nós estamos a tramar? O que é que nós vamos fazer? Pois é, e Anais Rochinha vai ficar vendadíssima e vamos fazer compras às escuras. É onde? Na Sephora. E agora vamos lá que eu estou bem entusiasmada para ver o que é que vai sair daqui. Ai, isso vai ser tão bom, estou entusiasmada. E aviso desde já que eu vou dar a Rita Serena a minha carteira, portanto ela vai ter todo o direito de comprar todas as coisas que eu selecionar. É perigoso, é perigoso. E um pequenino disclaimer é que como há coisas que eu não posso trocar, obviamente como base e assim, a Rita vai ser os meus olhos, literalmente. Eu vou ajudá-la com as cores, portanto não julguem. A parte de pele, assim, não queremos estar aqui a desperdiçar dinheiro da rochinha, não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, ela vai escolher o produto e eu depois vou posteriormente ver a cor mais indicada para ela do produto. A ideia é eu dividir o vídeo em duas partes, portanto a primeira parte vai ser Inês Rochinha a ser Totó. Eu estou mesmo a imaginar o meu ar de perdida na Sephora. E depois vamos ter um segundo vídeo em que basicamente eu vou reagir aos produtos. Portanto, eu não vou ver nada até chegar a casa, portanto vai ser engraçado. E tentar fazer depois também, obviamente, um look com os produtos que eu escolhi. Por isso, já sabes amiga, centraliza-me sempre ao glitter. Sempre ao glitter. Sempre ao brilho, porque eu sou dessas. E bora lá arrancar com este desafio. E desde já agradeço à Sephora por nos terem dado permissão de gravar aqui, porque eu falei com eles para saber se era ok, obviamente. E vai ser muito interessante. Eu quero, ó, sair assim toda bafe, toda glitter. Quero muito uma paleta da da Beauty, porque eu só tenho uma e eu adoro as coisas deles. Portanto, Rita, se rai-me estás-me a ouvir. Não, eu só tenho. Eu já estou a dar assim os meus hints. Isso é batota. Não, não, não. Estou a falar das minhas expectativas, ok, pessoal? Eu tenho a lembrar que eu tenho grava passadas mais pequenas. que eu e eu estou, tipo, a andar normalmente e já estou a acento. A Rita está sempre a meter-se comigo por causa dos meus passinhos, porque eu estou a andar, tipo, a acento. Eu estou a andar, tipo, a acento, a passar com ela. Passinho de baby. Tenho a perninha curta. Mas um pequenininho que estás andando, tipo, assim, eu vou estar soltinha. O sol é real. É agora. Está ao contrário. Está assim. Vamos assumir que o sol é agora. Vamos desagarrar. Oh, meu Deus, eu não vejo nada. Mas bom que anda cá. Anda cá. Não é ser real. Tu não conheces a disso. Isto é bom demais. Está cá à mão. Vou levá-la para o início da loja. Deixa-me ir agarrada a ti porque eu tenho medo. Eu não conheço. Queres ir para a esquerda ou para a direita? Vamos começar, se calhar, não queres começar, tipo, por temáticas, tipo, base. Mas isso, base, há muitas marcas. Eu acho que podemos ir por bancada e escolher uma coisa de bancada. Ok. Parece-te bem? Tu vais tocando e vais sentindo a coisa. Sim, se eu achar que a coisa vale a pena. Exatamente. Agarras nela. Vamos. À direita. Deixa-me agarrar-me aqui. Vamos lá. À voltinha. Estamos aqui do lado direito e temos aqui uma marca, outra marca. Portanto, vamos começar com esta marca. E eu vou-te deixar ver. Calma. Ai, estou com medo para tirar o meu pão. Eu não te vou deixar partir nada. Está tudo bem. Ok, ok. O que é isto? Onde é que achas que estás? Continua, tipo, pesquisa com a tua mão. Com cuidado. Ok. Uh, estou em Fenty Beauty. Estou. E agora? Estes botões são icónicos. Estes botões, não é? É. Não, há bocadinho que estávamos a falar destes dias da tua boca. Portanto, estamos bem. Ok, consigo sentir. É muito engraçado porque dá para perceber logo o que é. Sim, o packaging deles dá para perceber. Ok. Estou para tirar alguma coisa? Não, não estás. Simplesmente chegaste ao final. Ok. Portanto, é para este lado, certo? Exatamente. Ok. Isto então, o que é que isto pode ser? Será que é o Body Love? Será? Ai, tem mais para vai estar. Espera. Eu acho que isto é o correto de hoje. Maybe. Sim, eu vi. Sim, sim. Olha, amiga. Olha, amiga. Olha, amiga. Tu queres isso? Dá cá. Dá cá. Não sei o que, amiga, mas eu quero isso. Não tem só. Calma. Escolhi um dos stickers. Escolhi um dos stickers. Espera, espera, espera. Escolheste quando agora? Eu acho que sim. Espera. Desculpa. Mas eu agora quero ir para outra marca. Ok, estou continuando a andar um bocadinho mais para o lado. Um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais. Pronto, já estás. Senhor. Oi. Oi. Ah, isto não tem nada. Continua a ver. Ok. Ah, isto é mais tricky. Isto é o quê? Isto parece ser uma máscara. Portanto, olha, esta. Ok. Esta máscara. E... Bases. 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 Báthons. Estamos em tua face? Não. Ah. Estes são báthons. Onde será que estás? Báthons? Veste. Ok. Pronto. Next month. Aiuda, meu. Caraca, estou a tapar nos ouvidos. Mas já escolheste o teu produto da UDA. Dois, aliás. Ai, eu adoro. Eu passo uma bem. Fiz. Será que contemos? O que é que eu escolhi? 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 Pronto. Agora vou-te apresentar virada para aí. Eu vou ter cuidado com ela. Ela não vai deixar que eu... Onde é que tu achas que estás? Espera. É isto, é uma... Ok. Olha. Pó. Pó. Não tenho pó. Ok. Pó. Bom pó. Estamos em Céfora. Olha. Eu conheci quatro as sombras. Eu vou ter cuidado com ela. Não tenho nada? Aí não vale a pena, amiga. Aí já pode ser. O que é isto? É só tão... É tão bom. Já estás a acabar o stand. Ok. Ok. Eu não sei o que é isto, mas eu vou escolher isto. Vais escolher isto? Vou escolher isto. Isso. Pronto. Já te depositei num outro sítio. Ah, sombras. Sombras? Possivelmente. Sombras? Espera, tenho de tocar no pé, se eu quero. Anastácia? Será? Será? Deixa eu ver. Estás no final do sítio. Não há mais paletas? Que estranho. É Anastácia, por causa das coisas sobrancelhas. O que é que tens na mão? Eu acho que vou querer escolher esta amiga. Será que é? Será que é a novidade amiga? Eu acho que é. Será? Não sei, vamos ver. Não quero esta. Ok. Queria escolher uma coisa que não soubesse o que é. Então podes continuar a andar um bocadinho mais para o lado. E tens outra marca. Isto é outra marca? Uhum. Aí também não vale a pena, porque já escolheste. O que é a tua face? Tão! Nope! Ah isto faz de um bravo... A bone to... Bone to the Swain, não é este? Tão! Não, é demasiado comprida. Demasiado longa. Wait. Wait. Eu acho que neste lado podes andar um bocadinho mais para lá. Posso? Um bocadinho mais para lá. Porque isto são tudo coisas que aqui ainda não escolheste. Portanto pode ser que... Será que isto é um bocadinho? Um bocadinho? Pera, isto é o que é isto? Pera, o que é isto aqui? Pera, o que é isto aqui? Cuidado. Não, 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 não. Não é para tirar. Não é para tirar. Não, não. Ok. Ok, eu vou querer isto. Ok. Falta-te um corretor. Eu também um corretor? Não. Ah, então mas... Ah, tu achavas que era corretor? Eu achava que era corretor. Achavas? Falta-te um corretor mais. Falta-te um bronzer. Ok. Máscara de pestanas. Ok. O quê? O quê? Eu tenho de te dizer porque tu não sabes e não consegues computar. Bronzer, máscara, corretor e... E? Primer, já tenho. Primer, tu não tens. Primer. Então deixa-me virar-te para este lado. E de resto já tenho tudo? De resto vais tendo coisas. Adoro. Vais tendo coisas. Isto é o quê? Ah não, isto é um lápis. Ah sim, só não consigo ver. Ah, está tudo. Ah, não virava muito isso fosse a ti. O quê que estás a sentir neste momento, amiga? Isto aqui é bases, não é? Ah sim, aí é bases. Mas tu já tens uma base, portanto não precisas. Isto também é bases, portanto... E em que marca é que estás? Consegues ter uma ideia? Make up forever? Não! Não? Sobe um bocadinho. Talvez mais um bocadinho. Só um bocadinho, só um bocadinho, um bocadinho para... Talvez... 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 Máscara... Bronzer máscara e... Primer. Fixador. Urban Decay. Este aqui ninguém me tira, pessoal. Eu já conheço essa embalagem de rinjeiras. Por aqui... Ai, estou tão contente escolhendo a nossa! Ok. Apesar que já tinha escrito correto aqui. Cuidado... Ok? Cuidado a lanta que tu tocas. Isto é sombra. Sim. É sombra. Ah, isto é... Eu conheço essa embalagem. Eu conheço. Espera. Wait for it. Wait for it. Eu conheço isto. Não, isto não é Benefit. Não é Benefit. Isto é... Isto eu tenho sobrancelhas? Não tens sobrancelhas. Isto é Cat Von D. Cat Von D, será? Não, isto não é Cat Von D. Mas eu quero isto. Ok. Eu não estou a conhecer textura isto não é Cat Von D, mas eu quero. Eu já sei o que isto é. Então? Too Faced. E eu? Eu conheço esta... Ok. Então vem mais para mim. Vamos sair da Too Faced. Vamos chegar a outra marca. Eu queria a Bortiçoeira. Já escolhi. Uma Escriuda também, que é boa. Estás noutra marca aqui. Estás noutra marca aqui. Ah, estou noutra marca. O que é que será que é esta? Ai, eu conheço estas embalagens. Eu as conheces? Espera. Sobe um bocadinho. Será que isto é que é Cat Von D? Não. Não. Sobe um bocadinho as mãos. Aliás, vem mais para aqui. Cuidado. Dá cá. Dá cá, dá cá, dá cá. É Benefit. É Benefit. Ah, sim senhora. Acho que muitas vezes bem as nossas marcas. Olha, mas eu não preciso de um lápis de sobrancelhas ou qualquer coisa para as sobrancelhas. Precisas, não tens nada para as sobrancelhas ainda. Isto não tem nada. Ah. Como é que ela está de camisa branca a tocar nos produtos como se nada fosse? Cheia de fé ela. Eu acho isto estranho, não sei sequer. Ok. Maybe eu quero isto, que eu acho que com isto eu salto-me bem. Ok. Peraí. Está cá. Agora, precisamos de um bronzer. Ai sim, por favor. Ah, peraí. Precisávaste mais o quê? E não precisas de iluminador? Pois era o que eu te ia dizer. Deixa-me trazer-te aqui ao Sitio Cert. Porque eu sou a tua amiga. Já tomei-me a ver que estou a dizer nos comentários que eu a ajudei. Mas olhem, estas coisas são caras. Eu não quero que ela vá com uma coisa má para casa. Não. O quê? É Becca. Não sei. Isso é só o stand. Espera, espera. Eu quero esta. Queres esta? Eu já experimentei a da Corby. É fantástico. Eu quero esta. Tira as minhas mãos. Então aí já tens bronze, blush e glow. Eu aí já não tenho tudo. Tens muita coisa. Eu vou ser querida. Ai, eu adoro. Será? Deixe-me pensar. Deixa-me pensar. Deixa-me pensar. Anda cá. Espera. Deixa-me puxar a cadeirinha. É uma cadeirinha alta. Espera. Deixa-me sentar-te. Estou aqui. Bem. Entretanto estava ali a falar com a Roxinha e estávamos a ver os valores das coisas. Obviamente isto fica muito alto. Então eu estou a ver se troco uma coisinha ou outra pela versão travel size. Portanto é exatamente a mesma coisa que ela escolheu, mas em tamanho pequenino porque acaba por ficar mais em ponta. Portanto vamos lá ver se eu descubro aqui. Olhem por exemplo que temos a máscara de pestanas em tamanho pequeno. Portanto, Roxinha, eu fui independentemente e fui ver as coisas, algumas em miniatura. Portanto eu fui buscar aqui isto em miniatura, isto em miniatura e isto em miniatura. Portanto isto foram tudo coisas que tu escolheste mas que eu fui buscar a versão mini para não te dar um desfalque grande na conta porque nós não somos feitas dinheiro, por mais que vocês achem que nós somos. Portanto, é assim que estamos. Falta-me só ir buscar a base para ter a certeza que é a cor dela. Mas temos aqui então estes passinhos aqui. Houve alguma coisa que tivesses que tirar que eu repeti ou não? Que tivesses que tirar que eu repeti? Tive de tirar uma paleta. Ok. Pus aquela que eu acho que vai funcionar melhor para ti. Ok. Tens aqui um extra mas que eu entretanto já experimentei este em Espanha e isto é lindo. Eu acho que vais gostar. Oh, girl. Eu acho mesmo que vais gostar diste. Então, we go, we go. We go with it. Tens a minha permissão, amiga. É? Pode ser. É porque eu acho mesmo que tu vais gostar diste, tá? Ai, adoro. Graças. Portanto, vou só buscar então a tua base na tua cor e volto já, tá bem? Tá. Até já. Fiquei à espera. Pessoal, acabei mesmo agora de tirar a venda. A Rita deu permissão porque ela está a pagar. Entretanto, vejam só, estou toda borrada por causa da venda. Entretanto, faltava 2€ para nós batermos o budget. Então, eu decidi comprar, a ver, obviamente, as pestanas. Porque era um add-on, não é algo que fosse fazer o full look. Eu tinha tudo, mas sendo assim como vocês sabem que eu sou amante de pestanas falsas, eu comprei estas aqui da Sephora. Escolhi estas enquanto a Rita estava a pagar. No próximo vídeo... Olá a todos e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Oh, meu Deus. Vamos lá, figuras. Eu sou gostada do que estou a ver. O que é isto? Tipo, tu escolhas isto. Eu escolhi isto. um bomging ao whilear do que não conhece você actors. Mais um boiremos para esta arthrovia para eles. Vamos aqui, teremos mak halos de voltaos. 업enagem a mim também dumas. F � Milagos. Se inscreva-se novos zalos. Confusemos a si番am aqui no buildings.